Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo vamos falar sobre empréstimo. Estudante, pense, você já deve ter emprestado algo que não possua, um livro, uma roupa, mas o que será um empréstimo financeiro? Vamos lá. Mas antes da gente falar do empréstimo, dá uma olhada nessa frase que foi tirada do livro Como Organizar Sua Vida Financeira. Se for preciso recorrer a empréstimos, que este seja feito de maneira consciente, planejada e eficiente, ou seja, com o menor custo possível. Opa, então o empréstimo financeiro envolve custo, a gente tem que pensar sobre os custos. Vamos lá. O empréstimo é um valor que pegamos de uma instituição financeira, ou até mesmo com amigos e familiares, e depois pagamos parceladamente e com juros. Ele serve tanto para quitar dívidas, quanto para adquirir bens ou serviços. Pessoas físicas e empresas podem contratar empréstimos e financiamentos com bancos e outras instituições financeiras. Elas recebem o dinheiro, né? E em troca, elas assumem o compromisso de pagar esse dinheiro que elas emprestaram com juros em cima, né? Com esse valor acrescido de juros, certo? Mas os bancos, eles não são obrigados a emprestar o dinheiro. Isso vai depender o quê? Isso vai depender da política de crédito de cada uma das empresas, ou da maneira com que o cliente se relaciona com o banco. Se o cliente tem um bom relacionamento, paga as suas contas, tem o dinheiro caindo ali na conta regularmente, provavelmente o banco vai estar mais aberto a fazer os empréstimos, certo? Tipos de empréstimo, vamos lá? O primeiro empréstimo é empréstimo pessoal ou crédito pessoal. É o dinheiro disponibilizado para a pessoa, sem que ela tenha que dar uma garantia em cima. Então, você tem que ter uma documentação, né? RG, CPF, comprovante de residência e de renda, certo? É um tipo de empréstimo em que é muito comum se dar golpe, né? E os juros são bem mais altos. Por quê? Porque não exige garantia. É o tipo de empréstimo mais comum, tá? Empréstimo pessoal com garantia. Quando você tem uma casa quitada ou um carro quitado, você pode dar essa casa ou esse carro como garantia pelo empréstimo que você está tomando, certo? Nesse caso, a taxa de juros é menor, beleza? Mas, se você não conseguir honrar o pagamento do dinheiro que você emprestou, você pode perder a casa ou perder o carro, certo? Empréstimo pessoal consignado. O que que é? Prestação descontada na folha de pagamento ou de benefício previdenciário. Então, o dinheiro é descontado direto do salário da pessoa. Mas esse tipo de empréstimo, ele é concedido normalmente para beneficiários do INSS, ou seja, pensionistas e aposentados, e funcionários públicos, funcionários de carreira, porque existe a garantia do salário no banco todos os meses, tá? Depende de contrato entre a instituição financeira e o órgão consignante, e as taxas de juros são mais baixas, porque o risco é menor, beleza? O risco de não haver pagamento, ele é perto de zero, porque é descontado direto do salário, certo? É muito importante escolher a melhor forma de pagamento para pagar os menores juros possíveis. Então, quando você vai escolher o empréstimo, você tem que pegar o empréstimo que tem os juros menores. O ideal é não fazer, mas se você precisar, tem que avaliar os juros bem certinho, tá bom? Porque existem instituições que oferecem 5 mil, e no final você tem que pagar 12. Aí os juros realmente não compensam, a gente tem que sentar e analisar um pouquinho as situações, beleza? Muito bem. Neste vídeo, nós falamos sobre empréstimo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.